O Núcleo das Academias da Associação Empresarial de Pato Branco promoveu na manhã deste domingo um passeio ciclístico pelas ruas da cidade na área central. A iniciativa do passeio realizado foi motivar as pessoas à prática orientada de atividades físicas. O evento foi um sucesso com quase 80 ciclistas participando. Antes de sair pelas ruas da cidade, participaram de um aquecimento orientado pelos profissionais de educação física, integrantes do Núcleo das Academias. Todo o Núcleo está empenhado nisso, para cada vez a gente satisfazer mais o desejo da população em prover atividade física. Nós estamos promovendo esse primeiro nosso passeio ciclístico, então nós vamos incentivar cada vez mais a prática da atividade física dentro do âmbito de Pato Branco e região. Depois do aquecimento, os ciclistas saíram pelas ruas aproveitando a linda manhã de domingo em Ensolarada. Para o secretário executivo da Associação Empresarial, as atividades promovidas pelos núcleos da entidade contribuem também na melhoria da qualidade de vida das pessoas, com iniciativas que motivam a prática do esporte. O evento do Núcleo de Academias, um núcleo que surgiu perante a pandemia, onde os empresários da academia viram a necessidade de se criar um movimento, um núcleo, para que pudessem unir forças e assim batalhar por condições melhores e batalhar principalmente pela questão de saúde das pessoas. A inscrição para o passeio foi um quilo de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais de Pato Branco. A inscrição para o passeio foi um movimento de Pato Branco.